Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Murilo E bom galera, dessa vez eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje vai ser o início de uma nova série aqui no canal, sim Iremos começar uma nova série que vai se chamar O Mundo de Murilo, sim, O Mundo de Murilo Galera, eu tô falando assim um pouco baixo porque minha família toda tá dormindo aqui na casa E eu vou ficar no mesmo quarto que eu, tenho a Lisa, querendo uma cama no outro E tá muito caputado E aqui, vamo lá, eu tô na 0.14, como vocês já viram lá em cima, aparentemente E é isso, comecei no Mundo Não vou ligar de que eu tô achando nesse primeiro dia Por quê? Porque nesse dia eu vou entrar na minha casa, ó E já tem rédia super grande, façam pra tudo mais Mas eu tô com bugado, tá melhor? Tá E aí Eu tô tendo nunca, que eu tô pegado, né? E aí Então, eu tô ter uma bitão, tem que eu tô fazendo essa ela, tá? Eu tô tendo uma vez bem grande, que eu tô esperando aqui Eu vou colocar ela pra download, esses negócios De 20, 20 episódios ela vai pra download, eu acho né Vê se consigo colocar pra download ainda né Ai, vou colocar aqui madeira, não sei nem porque eu tô pegando essa branca Se eu que vou usar é preta É galera, tá perda a situação Acho que foi um tempinho parado, sem vídeo, porque eu tava viajando E eu não consegui levar meu celular, porque ele tava arrumando Não tava carregando Eu venho na assistente até aqui, cadê? Eles arrumaram e hoje eu tô aqui, vou tirar a bala pra vocês Eu vou botar minha casa bem aqui na areia Deixa eu pegar essa cara de ácido aqui né E se consegue fazer o mapa Deixa eu ver o negócio Ai não, não dá Eu acho que vai ser precisado a Bicórnia Só pra colocar a bússola né Pra poder onde a gente tá Desenvolvendo Vamos colher aqui né A gente já vai aumentando Beleza? Eita Coloca errado Eita Opa Eita É Esa é Vamos lá, vamos lá. O que é que é que é que é? Por que eu tô falando quebra? 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 Sou devimental, né? Só pode ser Peguei bastante pedra Vamos colocar o bloco errado, né? Vamos pegar o bloco errado Com as mesmas Mais... Muito bem Como é que eu tô falando? Quebra? 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 Opa, bacana! Eu gosto! Olha, eu vou ver o que a gente me esclatou. Nossa, velho! Onde deu fogo, né? Tem uma galinha, né? Tem até isso aqui, é com muito louco. Muito bacana. Vai ser um chifre, né? A gente é só uma galinha. Aqui é o pé. Eu acho que é uma mensagem, mas tem um porcador. Eu vou lá. Cadê você? Achei. Acho que ela não. Nossa, ela foi pra lá, velho. Porra que eu já achei um porcador. Oi, boico! Você pode ver que tá delicioso. Isso pra mim. Duas. Ah, não. Eu não imagino. Depois eu vou atrás, né? Eu fiz tudo, mas eu não fiz par. Nem. Pronto. Eu vou lá. Não vou deixar fazer o chapéu de filha. Ainda tá um pouco dojado. Com o corpo. E vocês viram ali. Ali atrás, né? Eu vou tirar o chapéu de filha. Não vou deixar o chapéu de filha. Deixa a cala de tupou. Eu já acho que eu vou fazer uma casa tão grande a estrela. Pronto, assim tá bom. O que vai dar? O que vai ficar? Olha graça. Olha a pergunta. Olha a ver lá. Olha lá. E olha aqui. Olha aqui para dar. Olha aqui. Olha lá. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No próximo vídeo eu vou minerar um pouco, sabe? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e aí e aí e aí e aí o maior e até reclamando atrapalhar o vídeo e aí E aí, eu não vou ter um pouco, mas eu não vou ter um pouco, mas é claro, deixa seu joinha, e eu tô trocando um bagulho assim, eu tô comendo o louco da cabeça, muito bom, mas é isso. E aí, galera, tchau.